Abertura E a torcida do Flamengo Um, dois, sai do chão E joga a mão pra cima Joga, joga E joga a mão pra cima Joga, joga Joga a mão pra cima Joga, joga Joga, joga Deixa ele aí, deixa ele, vem cá Vem cá Quebra Vai, vai Vai, vai, vai Felicidade não tem cor Alegria, história Viciante é barril Eu amo vocês Um, dois, sai do chão Os idosos de quem diz que eu quero a balança Joga, joga Joga, joga Joga, joga Joga, joga Quem tem amigo, abraça Amigo, abraça Abraça a equipe Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Com vocês O meu irmão Júnior Miserão Sensual Bate na palma da mão Vem pra cá Júnior Vem pra cá Júnior Vem pra cá Olha Eu queria saber Eu queria saber Geral Em toda cidade Sempre tem Uma torcida que é A maior torcida da cidade Eu vou falar aqui Alguns nomes De alguns times E por exemplo Se não for o seu time Você diz assim Por exemplo Por exemplo Por exemplo Aqui Botafogo Vá tomar no céu Beleza Já sabe como é Vamos lá Argentina É por aí É por aí Vamos lá mais uma vez Boca Júnior Eita zorra Mais alto agora Mais alto Ah Tem aquela Que viria Torcida do Milan Torcida do Real Madrid Torcida do Santos Torcida do Confiança Essa a gente respeita Agora vem aqui Agora vem aqui Agora vem aqui Torcida do Botafogo Torcida do Cruzeiro Torcida do Fluminense Eita porra Agora vem aqui Agora vem aqui Torcida do Corinthians A torcida do São Paulo Agora vai subir Agora vai subir Agora é alegria Agora eu vou cantar E todo mundo vai pro lado Porque eu sou favela Eu quero vir comigo É se vir aqui Vim, vem, vem Eu digo Sou favela Sou favela Sou favela Eu sou piscirico E fudeu Piscirico apareceu Agora o bicho vai pegar Agora o bicho vai pegar Porque eu sou periferia Eu sou do gueto Papai E a torcida do Flamengo Vai Eu sou periferia Sou periferia Sou periferia Sou periferia Sou periferia Sou periferia Tira o pé do chão E não tem estresse Levanta a mão Levanta a mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão É disso que o povo gosta É disso que a galera gosta É esse balanço que eu vou Eu vou Eu vou Eu vou É caju Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou É caju É quinta-feira É quinta-feira É quinta-feira É quinta-feira Sou eu Tava na fita da favela Voz do mar Voz do brasileiro E pra falar a fita da bateta A voz do brasileiro Bato na manéia, faz o galabal Miserica é o testral O cara é guerreiro de pecos de Deus Não dizem que o nome é o seu brasileiro Que é a favela da protamão E a torcida do Flamengo Sai, sai Lá, mengeria Eu periferia, eu periferia Eu periferia Eu periferia, eu periferia Sai do chão E não me cava Eu periferia, eu periferia Eu periferia Eu periferia, eu periferia Quem tá solteira? Theo Santana Te amo, Theo Vai começar